Os veículos deixou o trânsito bem lento na manhã de hoje na BR-230 aqui em João Pessoa. Bora ver. O choque dos veículos começou lá em cima. Deixa eu ver se o WhatsApp vai conseguir mostrar pra gente. Logo depois que os veículos passam daquela lombada eletrônica. É uma lombada onde o limite máximo de velocidade é de 80 km por hora. E aí logo na sequência, quando os veículos precisam dar essa reduzida pra passar naquela lombada, começou então o choque. Foram mais de 10 veículos que se chocaram e acabaram provocando esse grande problema no início dessa quarta-feira. Agora, no momento onde nós estamos aqui, a gente está acompanhando já o procedimento final que está sendo realizado pela equipe da PRF. A equipe também chegou agora pouco aqui ao local e alguns dos veículos envolvidos nessa colisão já tinham saído aqui do local do acidente. Mas a gente está vendo ali que os policiais estão nesse exato momento tentando ao máximo coletar as informações. E vai ser aberto um procedimento porque uma pessoa ficou ferida nesse acidente. Era um homem que vinha nesse veículo aqui. Esse carro transportava quatro pessoas e ele vinha no banco de trás. Com o impacto, a gente vê que foi bem forte a batida no veículo onde essa vítima estava. Com o impacto, ele foi lançado pra frente e estava com muitas dores nas costas. E aí, por isso, o pessoal que provocou e que presenciou todo esse acidente achou melhor levá-lo pro hospital. Como houve uma vítima, vai então ser aberto um procedimento aí, um inquérito pela PRF. E agora, cada um provavelmente vai ter que arcar com os prejuízos, né? Porque a gente contando aqui, um, dois, três, quatro, ainda tem cinco veículos aqui no local. Mas a informação, inclusive os vídeos que você está vendo aí também, os vídeos desse acidente que aconteceu no início da manhã, mostram que foram muito mais veículos, né? Aproximadamente dez carros que se envolveram nesse engavetamento. Esse homem foi levado pro hospital de trauma, está sendo agora analisado, mas provavelmente não foi nada de grave, somente por precaução, já que ele estava sentindo essas dores nas costas. E agora, todo mundo vai ter que prestar esclarecimentos pro pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que está fazendo todo aquele procedimento rotineiro, inclusive realizando o teste do bafômetro com todos os motoristas envolvidos nessa colisão. Ah, tem um detalhe, viu? Conversei aqui com um dos motoristas envolvidos e ele relatou que o carro que teria provocado todo esse acidente, foi um veículo que freou bruscamente logo depois que passou ali da lombada eletrônica. Esse veículo fugiu aqui, o motorista foi embora e deixou aí o prejuízo de todo mundo pra trás. Mas tá aí, pelo menos só esse homem que foi levado pro hospital de trauma reclamando de dores aí, mas aparentemente nada de grave e agora só o prejuízo pro pessoal e deixar a orientação, né, meu povo? Vamos respeitar aí a distância que é orientação, inclusive, aliás, não só orientação, né, mas é lei, é regra pra todo mundo que tá no trânsito. Respeita a distância aí mínima de segurança do veículo que tá na frente, que isso daí já evita e muito problemas como esse que a gente viu aqui no início dessa quarta-feira. É isso aí, Anny, eu nem acho que o veículo da frente provocou um acidente. O que causou aí acidente foi falta de atenção e falta da distância correta entre os carros. Agora nós vamos falar sobre política.